Olá, no próximo Saiba Mais vamos falar sobre febre amarela, como ela é transmitida, quais as áreas de risco, ela pode ser evitada? Essas e outras perguntas serão respondidas no programa da TVNBR que ajuda você a tirar dúvidas sobre esse e outros assuntos. A gente conta com a sua participação, mande perguntas para o nosso Facebook, facebook.com.br TVNBR, para o nosso Twitter, arroba TVNBR, ou ainda envia o vídeo para o nosso WhatsApp, 619-9860-2590. É isso aí, não deixe de participar!